...7 de setembro e gritar um Fora Temer sonoro contra esses golpistas. Podem se encaminhar aqui as companheiras da pastoral carcerária, dos sindicatos, da rede nacional de pessoas que vivem com HIV, da frente Brasil Popular, da frente Povo Sem Medo. Estamos aqui aguardando vocês para começar um bloco de falação aqui no nosso ato. Fora Temer! Hoje é o dia dos excluídos e das excluídas fazerem suas denúncias, colocar toda a exclusão e toda a violência que sofrem por esse governo que exclui, degrada e mata. Então todos nós vamos estar aqui, as pastorais sociais, a turma do Flau, a pastoral da juventude no meio popular, que luta contra o extermínio da juventude negra. Aquele chão é o nosso país, Esta é a nossa vida, é o amor da nossa parte É a nossa vida, é o amor da nossa parte É a nossa vida, é a nossa vida Todos juntos em Fileira, na marcha é da cidadania A nossa vida, é a nossa vida, é a nossa vida Todos juntos em Fileira, na marcha é da cidadania O que é a nossa vida, é a nossa vida O que é o Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor O que é o Senhor, o que é o Senhor O que é o Senhor, o que é o Senhor Carlos Veras, Carlos Veras, papareta aqui no dia O que é o Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor Seu Senhor, o que é o Senhor, o que é o Senhor Este é o nosso país, esta é a nossa vida É mora agora essa pátria, Brasil, que a gente segue inteira. A gente chama a presença, SIGCEP, 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 SIGCEP. É o seu lado de estela, por ela que vive a chão, A gente chama a igreja e a gente, a gente chama a manhã, SIGCEP, 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 SIGCEP. Obrigado.